Música Durante a 11ª sessão ordinária da Câmara Municipal, trabalhadores do setor naval manifestaram-se em defesa dos empregos para os metalúrgicos que residem em Angra do Geis. Os assuntos mais questionados durante a sessão foram o ficha suja e o não comparecimento dos representantes do estaleiro para dar o devido esclarecimento à população angrense. A presidente do sindicato deu seu posicionamento diante desta situação. Eu fico triste de saber que hoje poderia estar a empresa fazendo esclarecimento do porquê que ela está mantendo ficha suja dentro do estaleiro. Infelizmente eles não vieram, mas o sindicato todos os dias tem recebido nomes e mais nomes de pessoas que estão impedidos de entrar até mesmo na subcontratada e estamos aí sem resposta mais uma vez da própria empresa. E estamos na luta para acabar com isso e agora nós estamos à força da Câmara para poder nos ajudar. Então nós vamos aguardar esse dia chegar onde os 14 vão ir até o estaleiro para poder pegar o esclarecimento e acabar de uma vez com essa covardia que se chama ficha suja, principalmente com os trabalhadores angrenses. Essa é a melhor oportunidade que nós tivemos até agora, porque antes o sindicato estava brigando sozinho contra o ficha suja e agora nós temos a força da Câmara Municipal também nos ajudando. É excelente. Olha, eu vejo com muita tristeza, né? Porque eu não posso achar bonito quando um ser humano, um pai de família, um companheiro metalúrgico, porque eu trabalhei no estaleiro 25 anos, sai da sua casa às vezes sem dinheiro, vai a pé às vezes para a porta do estaleiro para tentar uma vaga de emprego e não consegue, porque quando ele vai retornar alguém diz que ele está com a ficha suja. E aí eu questiono uma coisa dessa. Por quê? Porque se a pessoa saiu do estaleiro no ano de 2015, no ano de 2016, por redução de quadro, é sinal que a pessoa não foi demitida por justa causa. E aí quando o cara retorna, está com a ficha suja. Eu acho que sim, se o cara está exercendo, que o cara roubou lá dentro, fez qualquer tipo de coisa errada, aí tudo bem. Mas tem gente que não fez nada e quando retorna para trabalhar, está com a ficha suja. Isso é inadmissível, principalmente quando se trata do trabalhador de Angra dos Reis, do nosso município. Agora, isso não pode acontecer no nosso estaleiro. Quero aqui parabenizar o requerimento da vereadora Jane e do presidente desta casa, de todos os vereadores pela atitude de convocar essa reunião. E mais triste ainda eu fiquei porque a Brasciola não veio aqui, não mandou nenhum representante, não deu resposta nenhuma. E eu quero deixar bem claro, estamos junto com o prefeito, trabalhando numa equipe de trabalho lá no Rio de Janeiro, fazendo de tudo para que a gente possa, junto com o Sinaval, com as centrais trabalhistas, com os sindicatos, com os prefeitos. Nosso prefeito me deu autonomia para participar, fui convidado a fazer parte dessa equipe, para que a gente possa manter, pelo menos, o nosso metalúrgico empregado. Por que isso? Porque hoje, o presidente da Petrobras, o senhor Pedro Parente, quer tirar o conteúdo local e o conteúdo nacional dos estaleiros. O que vai acontecer? Mais desemprego ainda. Aí mesmo, hoje, a nossa categoria de metalúrgico está no CTI. Se ele fizer isso, aí mesmo que não vai sobreviver. E aí, infelizmente, depende do... E o nosso prefeito está trabalhando em cima disso, criou lá em Brasília uma comissão de deputados. Nós temos uma comissão no Rio de Janeiro, fazemos parte dessa comissão e vamos trabalhar para que a gente possa mudar esse quadro e o metalúrgico voltar a ter o seu emprego. Alguns vereadores também se manifestaram sobre toda essa discussão em torno do setor naval, que afeta diretamente o nosso município. Eu fiz o requerimento, porque eu e vários vereadores da casa, constantemente a gente vem recebendo moradores de Angra, buscando o seu trabalho na Brasfels e não conseguem entrar por conta de uma tal de uma ficha suja, que eu não consigo entender essa ficha suja. Até hoje eu não consigo entender que ficha é essa. Nunca tem vaga para os trabalhadores de Angra, para os moradores de Angra. entendo que a Brasfels é uma empresa privada, mas entendo que ela recebe a isenção do município. Então, desde que ela está utilizando o nosso solo, recebendo a nossa isenção, nós temos o direito, sim, de cobrar o porquê dessa questão. Então, eu convidei, através desse requerimento, o senhor Pedro Pereira, que é gerente geral, e a senhora Thaisa, que é gerente de recursos humanos, para que viesse aqui, que nós, vereadores, queríamos conhecer e saber o porquê dessas questões. E, simplesmente, eles não apareceram. Mandaram um comunicado hoje para a gente, um monte de blá, 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 na Folha, e a verdade é essa, e não vieram. Então, vieram diversos trabalhadores, e nós, o presidente da casa, o vereador José Augusto, juntamente com os vereadores, achamos, então, por bem, fazer uma visita. Vamos marcar, os vereadores vão lá, os 14, ficou também, os trabalhadores vão tirar uma comissão, e vão juntamente conosco, vamos até a Brasfels. Mas, isso não muda a vinda deles aqui. A Câmara vai pedir novamente, independente de nós irmos lá, a Câmara vai pedir novamente, e nós queremos a presença deles aqui. Até porque aqui é votada a isenção. Então, nós estamos aguardando a presença deles. Eles nos devem esse respeito. Afinal, nós somos vereadores e estamos zelando pelo bem-estar dos moradores de Angra, dos trabalhadores de Angra. Então, acho que hoje nós tivemos um incêndio, a provocação do debate, através do requerimento da vereadora Jane Veiga, que, inclusive, é membro dessa casa, na Comissão de Finanças, junto comigo, e cabe dizer que ficamos perplexos. Na verdade, eu, como meu pai já era vereador, eu já vi alguns episódios semelhantes, parecidos, no sentido que, se convoca a empresa, ela manda um ofício. Eu não pedi papel. O papel a gente tem. A gente pede a presença, a gente pede que possamos discutir juntos os rumos. E não foi respeitado mais uma vez. Eu, bobo que sou, acreditei que, numa nova legislatura, talvez o estaleiro tivesse uma postura diferente para conosco. Infelizmente, não foi dessa forma. Então, acho que nós vamos tomar as medidas cabíveis, porque essa casa precisa ter o brilho e ter a noção de que nós somos legisladores. A empresa que presta serviço dentro da nossa cidade, por mais que seja a Conceição Federal ou o que quer que seja, ela presta serviço para nós, para a Angra dos Reis. E nós, como fiscalizadores dessa casa, nós precisamos estar junto e estar antenado. E cabe também ressaltar, mais uma vez, como sempre, que a isenção passa por essa casa. Então, eu acho que não está se dando o devido respeito para quem tem que se respeitar. Então, se não há respeito, vamos nos fazer presentes, vamos levar uma comissão dessa casa para a porta do estaleiro, também com comissão de trabalhadores, que foi uma demanda deles e o nosso presidente Zé Augusto respeitou, para que a gente possa juntos, trabalhar juntos, no sentido de resolver o problema. Diz que não tem ficha suja, mas o trabalhador que está com a carteira assinada não pode entrar no estaleiro para trabalhar. Então, é uma situação muito difícil. São muitas conversas e a gente tem que apurar como temos que fazer com todas as informações que chegam a essa casa para que a gente possa dar uma melhor resolução para a nossa comunidade e para os trabalhadores de Angra dos Reis. É, já é uma discussão antiga. O trabalhador, o peão, o chão de fábrica, principalmente, já está de saco cheio de discurso. Então, eu não vou me alongar. Hoje, mais uma vez, a empresa foi convidada, a empresa Brasfels, a comparecer. E não foi por surpresa, não compareceu. Vamos marcar com os 14 vereadores, já que ela não veio até aqui. Nós vamos até a empresa para conversar com ela e deixar claro que ela vai vir, sim, aqui nessa casa. Ela vai respeitar essa casa e nós estamos num momento muito especial e importante para essa empresa, que é com relação à isenção de impostos, porque foi votada nessa casa, numa sessão extraordinária, nossa primeira sessão, suspendendo todas as isenções de impostos. Então, quando diz todas, são todas, inclusive a da empresa Brasfels. Hoje, para que a empresa Brasfels possa ter, a partir do ano que vem, a mesma isenção que ela vem usufruindo todos esses anos, tem que ser passada por essa casa ainda esse ano. E eu já falei e vou reiterar. Enquanto a empresa aqui não vier, nós não vamos votar essa isenção. Então, fica a critério dela se ela vai querer ter essa isenção e continuar na nossa cidade, ou se ela vai querer voltar para Singapura. Do jeito que está, não empregando os angrenses, sujando a ficha dos trabalhadores, não vai fazer diferença se ela vai ficar ou se ela vai embora. Então, ou ela muda a postura, ou ela vai ser uma nova empresa, porque aqui, da mesma forma que aqui é uma nova Câmara, ou ela vai ser uma nova empresa, ou então ela pode ir embora do nosso município.